Quero um destaque comentarista Band News FM comigo pra essa transmissão André Coutinho Olá Coutinho, boa noite Tudo bem, boa noite pra você Silva Todo mundo ligado, eu vou ser sintonizado na programação da Band News FM Se o Palmeiras almeja o título, a gente sabe que almeja o título Não pode nem pensar em perder pontos nessa partida É jogo pra você somar 3 pontos Sabe quando o time começa a fazer um planejamento do campeonato brasileiro Que é um campeonato longo, tem 38 rodadas Vai terminar lá no mês de dezembro E olha, Chapecoense em casa 3 pontos garantidos é o que o Palmeiras tem que pensar Tem muitos desfalques, jogadores convocados Muitos jogadores lesionados Mas hoje é jogo com todo respeito ao Chapecoense Pro Palmeiras passar por cima e começar a brigar já na segunda rodada por esse título Esse elenco do Palmeiras quando foi montado Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio O próprio São Paulo Esse tipo de jogo não dá pra tropeçar